52 Premida pelo excesso de atribuições, Rafaela dedicava cada vez mais tempo ao trabalho na redação. E a cada matéria publicada, sua insatisfação aumentava. Sentia-se cansada e perdida. Além das responsabilidades na revista em que atuava como editora, continuava escrevendo para a atual, publicada semanalmente. Seus trabalhos eram sempre muito bons, apresentando uma visão ampla dos fatos. Ela era uma profissional preparada e competente no que fazia. Entretanto, nos últimos tempos, suas matérias eram sempre cortadas e editadas. O editor-chefe fazia questão de ressaltar que sua visão tinha de ser sempre neutra, excluindo qualquer alusão à questão menos objetivas. E, principalmente, que devia estar sempre de acordo com a linha editorial adotada pelo grupo proprietário. Não era raro ela discutir com o superior aborrecida pelas imposições a que tinha que se sujeitar. Para ela, estava clara a intenção dos diretores e acionistas de manipular a opinião pública a serviço de políticos ou grandes empresas. Sempre foi assim, ela já estava acostumada. Todavia, desde a saída de Fernanda, isso ficara mais escancarado. Já não conseguia acreditar em nada do que escrevia. Sentia-se vendendo a própria alma. As exigências se avolumavam e a insatisfação dela crescia. Naquela semana, Giovanni estava fora, participando de um seminário na Bahia. Falavam-se todas as noites. Ele vinha cobrando da esposa que retomasse seu projeto. Porém, Rafaela sentia-se sem forças. A justificativa era habitual. Estava trabalhando muito, tinha compromissos e não podia ser irresponsável. Dessa vez, depois de conversarem por algum tempo, ele observou. Estou sentindo sua voz meio triste. O que houve? Está tudo certo. Não adianta negar. Eu a conheço muito bem. O que foi? Estou exausta, frustrada, descontente com meu trabalho. Já falei que precisa retomar seu projeto. Ele é importante para você e para muita gente. E há o trabalho lá no centro, que praticamente abandonou. Eu sei que estou em dívida, mas o que posso fazer? O trabalho está muito pesado. Assim que as coisas melhorarem, eu retorno. Ao desligar, ela puxou a pasta recheada de papéis e anotações, documentos e listas de pendências. Meu Deus, minha última anotação já tem quase seis meses. Desanimada, folhou todos os papéis e os recolocou no lugar. Tomou um banho demorado na tentativa de relaxar. Ao sair, sentiu-se pesada e cansada. Comeu um lanche e enfiou-se na cama, tentando dormir. Queria esquecer um pouco a angústia que a perturbava, a ansiedade que a dominava. Já havia doado o imóvel da Vila Mariana para o projeto. A custa de a mãe ficar quase dois meses sem falar com ela. Além disso, receberam impacto tão forte por causa da doação que acabaram deixando o processo inteiro de lado. Como sono novinha, levantou-se e ligou o computador na esperança de falar com o Vila. Já era muito tarde naquela região do globo e não encontrou ninguém conectado. Voltou para a cama e, depois de revirar-se por quase uma hora, enfim adormeceu. Do lado espiritual, Eva e Amaro a esperavam. Ao adquirir certa lucidez, no estado de desprendimento temporário proporcionado pelo sono, lançou-se nos braços da avó. Que bom vê-la aqui, se falava quase chorando. Estou tão perdida, tão desanimada. Tenho medo de afundar-me outra vez na depressão. Acalme-se, querida. Viemos para ajudá-la. Eva amparava, carinhosa. Mas precisa fazer sua parte. Não poderemos fazer nada se você não colaborar. Sabe disso? O que devo fazer? Minha vida está uma confusão. Estou cheia de compromissos e não acho tempo para fazer aquilo que mais desejo. E que lhe trará felicidade e realização. Já se perguntou o que a está impedindo? Se sabe o que deseja, por que não age? Rafaela olhava para a avó, incapaz de pensar direito, e falou hesitante. Não sei. Eu acho que sabe. Você está com medo de enfrentar a luta que a espera, a partir da decisão a ser tomada. A jovem não respondeu, fitando a avó sem desviar os olhos. Então, baixou o olhar e lamentou. Não tenho forças. Fico sempre adiando. Tenho medo. Você tem tudo o que precisa para seguir em frente. Agora deve tomar a decisão. Ninguém fará isso em seu lugar. Rafaela olhava com as lágrimas descendo pelo rosto. Eva aproximou-se mais, limpou-lhe a face e convidou. Venha conosco. É uma noite especial em nossa coluna. Já habituada em espírito àquelas ligeiras viagens com os avós, ela os seguiu sem questionar. Foram ao encontro de Luana e depois de Giovanni. E não demorou muito para alcançarem a coluna. O grande salão estava lotado. Viam-se muitos espíritos encarnados, desprendidos do corpo físico, na companhia de outros da colônia, participando da festividade. O que está acontecendo, vó? Indagou Luana interessada. Muitos se preparam para retornar ao corpo, querida. Esta é uma noite em que mães e pais estão aqui, estabelecendo seus compromissos com espíritos que vão renascer na terra, para o trabalho de regeneração. É um momento ímpar, de grande emoção. Assim que todos se acomodaram, Amélia fez uma prece e leu um trecho do Evangelho. Em seguida, dirigiu seus presentes, iniciando a prelação da noite. Estamos felizes por todos vocês que aqui estão. Sabemos que muitos estão preocupados com a tarefa, temerosos de fraquejar. E com razão. Os desafios do espírito encarnado são enormes. Enquanto estamos aqui, com a consciência ampliada, enxergamos melhor e sentimos confiança. Quando retornamos, mergulhados no mar de pensamentos e emoções que dominam o orbe, muitas vezes se torna difícil pensar por nós mesmos, escutar nosso coração, nossa consciência. Chegada a hora de assumir o dever para o qual reencarnamos, envolvidos nos cuidados do mundo material, em suas crescentes exigências, deixamos de lado os compromissos assumidos. Então, queridos e queridas, é natural a preocupação. Entretanto, não devemos fraquejar. Muitos de vocês vêm se preparando a muitas encarnações para realizar a tarefa com a qual estão comprometidos. O momento no orbe é de renovação, de transformação. Não podemos nos apovardar diante do desafio. As mudanças virão. Nada poderá detê-las. Na grande maioria, os seres encarnados teimam em dormir e em se manter como verdadeiros zumbis. Portanto, o trabalho para aqueles que já despertaram é árduo e tem de ser feito. Jesus conta com o esforço de cada um para que possa agir no planeta através das criaturas que o aceitam. Não esqueçamos de que fazemos parte de um exército imenso, aquele que luta contra o mal. Todos escutavam com atenção e cheios de esperança. Ela prosseguiu. O desânimo toma conta da terra. Os homens estão se esquecendo do que é ser bom. No entanto, Jesus não desiste de seus irmãos terrenos. E, intrépido, avança em sua luta contra as forças que não querem ver os homens verdadeiramente livres. Não deixem que as dificuldades os vençam. Contem com a presença delas em um planeta de provas e expiações, em transição para um planeta regenerado. Há muito a ser feito. Que seus corações batam em um só compasso com o do Mestre e serão felizes a despeito dos desafios. Apesar da luta árdua, não temam. Deus é maior do que tudo e estará sempre movendo a situação para que seus planos se realizem. Eva tinha o coração acelerado. Sentia que havia chegado o momento de tomar uma decisão. Queria participar desse movimento renovador sobre a crosta. Ao terminar, Amélia cedeu a palavra a alguns dos companheiros mais próximos para que dessem seu incentivo ao grupo que se preparava para reencarnar. Após a fala de alguns, foi a vez de Eva. Queridos irmãos, queridas irmãs, vejo com muita alegria o quanto anseiam por levar a bom termo o compromisso que assumiram com o Mestre. A força de vontade precisa ser fortalecida todos os dias para que sejam vitoriosos. Vocês se encontrarão e se reconhecerão pelo sentimento que os honam. Encarando Rafaela de um modo estranho que a neta não pôde deixar de notar, virou-se para Amélia e declarou Eu também vou encontrar você na Terra. O rosto da jovem ficou lívido. Então a avó iria reencarnar? Obtive a permissão dos irmãos de esferas superiores e de nossos colegas aqui da colônia para retomar ao planeta. Ela fitava com ternura os olhares ansiosos dos que a ouviam, em particular o de Rafaela e de Amaro, que participara de sua decisão. Talvez não seja um encontro muito fácil, mas sei que nos reconheceremos. Vou para o Afeganistão e com alguns certamente haverei de conviver. A neta ficou séria. O que dizia ela? Não podia fazer isso consigo mesma. Nascer naquele país significaria sofrer. Eva já se preparava para passar a palavra ao próximo colega quando a dirigente interrompeu. Sei que muitos aqui ficaram surpresos com a decisão de nossa companheira. Regressar em terras de cultura tão diversa é sem dúvida um grande desafio. Esclareça-nos sobre os motivos de sua escolha. Eva retornou ao centro do auditório. Alguns de vocês já conhecem um pouco de minha história e daqueles que são almas queridas e afins. Citou Luana, Rafaela, Giovanni e Amaro. Caminhamos juntos há muitos séculos lutando pelo nosso crescimento espiritual. Tenho sentido o dever de contribuir de maneira mais direta na expansão do bem sobre a terra. Recentemente, intensa inquietação me acometeu no desejo ardente de servir a Jesus e me candidatei, como todos vocês, ao serviço do bem. Fez uma pausa, pousou os olhos lúcidos sobre Rafaela e prosseguiu. Venho acompanhando, através da experiência de Rafaela junto às mulheres do Afeganistão, a sofrida luta de nossas irmãs árabes e quero colaborar. presenciamos grandes transformações acontecendo nos países daquela região. Mas, ainda há muito a ser feito para que as mulheres do Oriente se libertem da opressão, a que muitas ainda são submetidas. Alguns de vocês sabem que, em meados do século XVI, eu e minhas filhas e meu filho fomos queimados como bruxos. Sei o quanto é difícil passar pela opressão e superar. Voltou para a neta, um olhar carinhoso. Estou muito feliz porque Alice, minha filha naquela encarnação, hoje reencarnada como Rafaela, que quase todos vocês conhecem, está vencendo obstáculos importantes para iniciar sua ascensão espiritual. E Henri, que hoje, como Laila, está conseguindo perdoar-se para poder progredir, precisa de apoio. Vou regressar para ser filha de Laila, lutando junto dela para restaurar o valor e o lugar de respeito que toda mulher merece. Sei que a luta será imensa, porém o resultado do progresso, ainda que lento, haverá de compensar. Luana e Giovanni, embora fortemente emocionados, mantinham-se quietos. Já Rafaela quase gritava para a avó que não deveria fazer aquilo. Eva logo captou-lhe os pensamentos e dirigiu-se a ela. Sei de sua preocupação, Rafaela, mas Jesus já fez tanto por nós. O mínimo que podemos fazer é alistar-nos em seu exército e servi-lo com todo o coração. Ele não nos força a nada. Convida-nos a implantar seu reino em nós e depois ao nosso redor, espalhando o bem e o amor. Essa é a arma da vitória, a única que pode vencer as trevas conforme ele exemplificou. Não pode fazer isso, a neta murmurou. Vai sofrer todo tipo de agressão, de atentado e é muito sacrifício. Com os olhos marejados, Eva olhou para o vazio como a reviver lembranças distantes. Depois sorriu e continuou. Jesus precisa de cada um de nós. Ele nos envia como seus soldados a batalha que começou há mais de dois mil anos e que nesse momento está prestes a ser ganha com muito esforço, muito sacrifício. Não pensem que vou com o pesar. Sei dos riscos, das dificuldades que enfrentarei, mas Jesus estará comigo. Voltou a olhar para o companheiro. E ainda poderei contar com meu anjo da guarda, meu querido Amaro, que ficará no plano espiritual cuidando de mim. O silêncio do salão era absoluto. Todos conheciam Eva e seu devotamento às tarefas da instituição. Sabiam que ela não precisava retornar àquele lugar do planeta, necessitado de tanto apoio para evoluir. Não tinha débitos a resgatar naqueles países. Ainda assim, ela se oferecia. Amélia retomou a palavra e finalizou a reunião, envolvendo todos os presentes em vibrações de paz, de entusiasmo e de força. O sentimento que predominava naqueles corações era de consternação. Estavam tocados pelo exemplo de abenegação e renúncia de Eva. Profundamente comovidos, recolheram-se a seus quartos. Os encarnados foram levados de volta para suas casas físicas, seus corpos densos. Rafaela, entretanto, não queria retornar. Preciso falar com você, Eva. Não pode fazer isso. Eu sei que passei no Afeganistão, mesmo sem ter nascido lá. Por que está fazendo isso? Pode continuar ajudando daqui. Por que precisa reencarnar naquele lugar? Percebendo a necessidade de Rafaela e compreendendo que a experiência seria importante para ela, que ela convidou. Creio que você já está preparada para entrar em contato com algumas lembranças remotas, perdidas no tempo, mas inscritas em nossas almas para sempre. Com reduzido grupo, que incluía Amaro e Amélia, entraram em um quarto apropriado para acessar lembranças remotas no inconsciente. Eva acomodou a todos, depois se deitou e estabeleceu uma conexão entre suas lembranças e ampla tela, semelhante às dos televisores de alta resolução. O ambiente ficou na penumbra e as imagens começaram a se projetar e se fazer cada vez mais nítidas. A jornalista estava fortemente impressionada. O sol se punha no horizonte, deixando um rastro de luz alaranjada pelas colinas. O vento soprava suave, levantando a areia das sandálias do filho de Nazaré. Jesus subia o monte, cercado de todo tipo de pessoas, curiosos, humildes, sofredores e esperançosos. Mulheres, muitas mulheres. Junto dele iam Pedro, João, Tiago e Levine. Seu andar era firme e tranquilo. Eram os primeiros passos na grande jornada de regeneração da Terra, que ele começava a concretizar. Ciente do imenso trabalho que teria à frente, ia sem temor, mas sem ansiedade. Jesus iniciava suas pregações. No alto do monte, estava completamente cercado pela multidão. Bem distante da turba, vinha a Aurora, romana de família nobre e respeitada. Ouvira falar do mestre que surgia entre os judeus e se interessaram. Tinha uma escrava judia, de confiança, e através dela seguia de longe os movimentos do novo profeta. Docimou-se até alcançar um ponto em que se sentisse confortável e ficou à espera do que aconteceria. Jesus estava no centro do povo, mas ela não podia vê-lo e escutá-lo com clareza. Ele então acomodou-se e olhou o grupo com profundo amor. Seus olhos fitaram um a um os que ali estavam. E, finalmente, aquele olhar de um amor intraduzível pousou longamente sobre a Aurora. A mulher estremeceu. A mulher estremeceu. Aquele homem a fitava como se a conhecesse. E ela como se escutasse na mente. Sim, Aurora, eu a conheço. Conheço todas as ovelhas do meu rebanho. A jovem romana assustou-se, porém não conseguiu fugir. Ficou ali ouvindo Jesus. O mestre passou a transmitir sua mensagem de amor, falando do perdão e de sua missão de resgatar os homens, de libertá-los de todas as amarras e fazê-los realmente livres. Ele falava com tanto amor e tanta autoridade que a Aurora sentia internamente seu convite para que o seguisse. Tocada por aquelas palavras, sabia que eram verdadeiras, vindas do único Deus que o povo judeu apregoava. Jesus seguia falando ao povo. As primeiras estrelas cintilavam no firmamento. E agora, o mestre banhado pelo luar parecia um anjo do céu. Uma luz suave ao redor de seu corpo podia ser vista por aqueles que eram mais sensíveis. Por mais que apagasse sua imensa glória, Jesus era a luz mais intensa que o homem poderia ver. Era puro amor, manifestando aos homens as verdades divinas. Quando terminou, ergueu-se e começou a descer o pequeno monte. Antes, porém, pousou mais uma vez o olhar sobre todos, inclusive a Aurora. seu convite inesquecível se inovou na mente da Romana. Então, ele partiu, acompanhado da multidão e de seus primeiros discípulos. Aurora permaneceu imóvel, observando o movimento. Depois que todos sumiram, a escrava tocou a de leve. Senhora, melhor irmos agora. Já é noite e seu pai logo estará em casa. Sem pensar no que fazia, ela seguiu a escrava Ana, regressando ao lar. Naquela noite, não dormiu. Podia escutar as palavras do Nazareno, que soavam como puro amor. Ela não compreendia os novos ensinos, não entendia o alcance e o significado das palavras. Já aquele olhar nunca mais esqueceria. Tão profundo e belo, tão cheio de amor e ternura, o olhar de Jesus fixou-se em sua retina e depois em sua mente para sempre. Durante quase dois anos, Aurora ia escutar Jesus sempre que podia. Quando ouvia suas palavras ou simplesmente estava em sua companhia, tinha sentimentos tão sublimes que nada mais parecia importar. Sua vontade era seguir e só não o fazia porque o pai que repudiava aquelas ideias jamais admitiria. Em determinado momento, entretanto, a romana teve conhecimento de que uma fúria incontida ia nascendo em muitos dos líderes do povo hebreu e percebeu que Jesus suscitava discussões e controvérsias. Ele começava a incomodar. Seus ensinos irritavam os poderosos que se viram ameaçados pelas consequências previsíveis da libertação da consciência do povo. Assim foi que arquitetaram planos para matá-lo. Ao saber disso, Aurora afastou-se, evitando ir ao encontro do mestre. Estava com medo. De fato, muitos dos que o seguiam também se tornaram alvo de perseguições e ataques. No dia em que Jesus foi morto, ela não saiu de casa. Sentia como se todas as suas emoções tivessem sido traídas. Aquele que trouxer a promessa de melhores tempos, a boa nova, agora estava morto. Tudo voltaria a ser como antes e em poucos anos ele seria esquecido. No decorrer do tempo, os seguidores de Jesus continuaram a espalhar seus ensinos, vivendo em comunidade. O mestre permanecia vivo e seus seguidores passaram a ser capturados e martirizados. O que você acha que vai acontecer, Ana? Indagou certa vez a escrava. Dizem que todos que o seguiram serão mortos. estão preparando a arena. Precisamos ficar atentos, senhora. Estão investigando todos, sem exceção. O quê? Inclusive os romanos? Sim, a senhora deve ter cuidado. Acho melhor evitar sair muito enquanto o clima estiver assim perigoso. Não demorou dois dias e algumas autoridades visitaram sua casa, ficando longo tempo em conversa com seu pai. Ele a chamou e Aurora foi dominada pelo pavor. Acompanhava de longe as ações dos cristãos. Alguns deles até conhecia de perto. Já haviam ajudado inclusive a Ana que estivera muito doente. Sim, meu pai. Aurora, o assunto que traz aqui esses patrícios é gravíssimo. Eles estão investigando esse movimento que se forma em torno do tal Nazareno morto. Souberam que você foi vista entre seus seguidores. Isso não é verdade. Eu jamais segui esse tal Jesus. A acusação é absurda. Senhora, falou um deles, todos estão colaborando. Sabemos que esteve entre os que os ouviam. Se isso não é verdade, prove-o agora. Dê-nos alguma pista de onde encontrá-los e a deixaremos em paz. O pai que estava raivoso, odiava tudo que tinha relação com os judeus, especialmente o tal Jesus. Embora ainda pudesse sentir o olhar amoroso do mestre, ela abano só a cabeça concordando, atemorizada e sem força para manter firme sua devoção. Eu posso dizer onde moram alguns cristãos. A maioria que eu conheci já fugiu. Naquele dia, Aurora entregou às autoridades, com o apoio de Ana, uma dezena de famílias de cristãos que foram levados à arena e mortos nas fogueiras, servindo de diversão e espetáculo a um povo ainda bárbaro. Daí em diante, enquanto os cristãos iam sendo dizimados, os ensinos do Messias permaneciam vivos e se disseminavam. À medida que o tempo foi passando, Aurora se tornou uma mulher amargurada. O doce olhar de Jesus e suas palavras continuavam a tocar-lhe o coração. Contudo, por ser sua fé ainda muito frágil, a jovem romana tinha medo e procurava esquecer. Em conversa com Ana dizia, às vezes fico triste com o que fizemos. A senhora sabe que foi o único meio de salvar nossas vidas. Aurora viveu em aflição o resto de seus dias. Não encontrou mais alegria verdadeira em nada. Buscava desesperadamente os prazeres efêmeros, calar a consciência e apagar da mente as lembranças de Jesus. Casou-se, teve filhos, porém nada preenchia, nada amenizava o remorso e a tristeza que sentia. Morreu cedo, entregue a excessos de toda espécie. Ana, por sua vez, tinha o coração mais duro e a pretexto de proteger sua religião e suas origens, entregou-o ao martírio diversos judeus que se convertiam ao cristianismo. A tela se apagou e a luz do ambiente se fez mais intensa. Eva tinha os olhos avermelhados pelas lágrimas. Rafaela levantou-se e ajoelhou-se aos seus pés. Eu sou aquela Ana, não é, avó? Sim, minha filha, e eu, a mulher romana. Ao longo dos séculos, ambas nos desviamos do amor do mestre e fugimos de seus ensinamentos por temer as mudanças que deveríamos fazer em nós mesmas. Erguendo a neta, acomodou-a perto dela. Depois daquele encontro luminoso, nós duas nos afastamos tanto do amor de Jesus. De um lado, a culpa, de outro, o orgulho nos fizeram afundar mais e mais no outro. Atravessamos muitas encarnações praticando o mal, a violência. Fomos prisioneiras das trevas por longo tempo. Não obstante, a imagem e a doce voz de Jesus ficaram dentro de minha alma. Ainda vejo seus olhos quando me lembro de tudo que fiz de mal. E esses olhos me olham com amor, com o mesmo convite para segui-lo e amar. Acariciou suavemente os cabelos de Rafael e continuou. Depois de falhar muito, começamos a nos reerguer e chegou a hora do resgate. Acabamos sendo supliciadas na fogueira na Inglaterra. Foi uma experiência dolorosa e traumática que a muito custo conseguimos superar. Agora, Rafael, estamos em condições de atender ao convite de Jesus de segui-lo e servi-lo. Isso não significa que já tenhamos compreensão total de seus ensinos. Não, ainda não somos capazes de entender que para a vitória do bem e do amor são necessários os sacrifícios da tolerância, da paciência, do perdão, bem como a renúncia em favor daqueles que por hora pouco ou nada compreendam. Ante a corajosa disposição de Eva, a neta não continha as lágrimas enquanto ela dava a sequência ao depoimento. É por isso que quero retornar e trabalhar para Jesus no meio do povo afegão. Quero colaborar com o progresso daquelas mulheres e daquele povo. E se como mulher correrei muitos riscos, serei ao menos compensada pela oportunidade de influenciar na formação da mentalidade de meus filhos. E quem sabe o que mais poderei fazer? sinto o convite de Jesus soando dentro de mim, cada vez mais eloquente. Eu quero servir ao mestre que me perdoou e me ama incondicionalmente. Você pode compreender? Rafaela recordava claramente as atrocidades que cometeram naquela época, convicta de quase a coisa certa. pensou em Henrique, em Laila, balançou a cabeça concordando. Já estivemos aos pés de Jesus, fomos testemunhas de seu amor incalculável, acompanhamos seus passos. Seu olhar de bondade e misericórdia cruzou com o nosso. Que alegria, que sentimentos sublimes e elevados tocaram nossa alma. E ali, diante daquela grandeza que preenche o coração por inteiro, prometemos segui-lo e amá-lo, sendo fiéis ao seu evangelho. Depois, vieram os desafios da jornada, as agressões, o abandono, o desrespeito, as ofensas, a pobreza. E por muitas encarnações, renegamos seus ensinos. Apartados do seu amor, nos tornamos ferramentas das trevas, agindo contra o seu reino de luz e paz. Demorando o olhar em cada membro do reduzido grupo, Eva prosseguiu emocionada. As realizações e glórias materiais que alcançávamos, por mais brilhantes que fossem, não nos bastava. Nossa alma buscava aquele sentimento indescritível, aquela sensação de plenitude de que só a presença do enviado divino nos alimentava o coração. Nada, nenhuma conquista terrena se assemelhava nem de longe àquele sentimento bendito. É que, semeando egoísmo e orgulho, mais e mais nos afastamos de Jesus. em muitas ocasiões, ele nos ergueu e tornamos a cair, vítima de nossas imperfeições. Foi então que o mestre, através de seus mensageiros, nos enviou a doutrina espírita, que restaura a pureza do evangelho, com vista a resgatar o homem do vai e vem de reencarnações perdidas. A sinceridade e a lucidez dessas considerações prendiam os ouvintes que, como ouvidos, receberam a conclamação de ela. Eis que nova luz se acende em nossas almas. Estamos mais fortes para vencer as tentações da matéria e, no contato com o mundo espiritual, dar maior vigor à nossa fé, ainda frágil. E outra vez nos aproximamos de Jesus. Agora que compreendemos um pouco melhor sua missão de amor e renúncia, é imperioso que nos entreguemos sem reservas. Sejamos fiéis a Jesus, fazendo nossa parte. Há mais de dois mil anos Ele espera por nós e continua preenchendo-nos a alma de luz. Estamos por demais atrasados em nossa caminhada. Que nenhum desafio, nenhuma aspereza, nenhum receio, nenhuma culpa nos impeçam de segui-lo e honrá-lo com nossas vidas. não nos detenhamos. Sejamos decididos e não haverá emaranhado de forças materiais ou malignas capazes de nos impedir de servir ao Mestre e desfrutar sua divina companhia. Eva agora tinha o semblante banhado por uma luz azulada que emanava de todo o seu ser. Servi-lo é meu maior anseio. Ele trabalha incessantemente pela elevação da humanidade. Essa mesma humanidade que até hoje não o aceitou nem entendeu. Ele segue amando e serviu, lutando para consolidar a fé e a caridade no seio da humanidade inteira. O mínimo que posso fazer é servi-lo, submeter-me aos seus desígnios e contribuir para o progresso planetário, que somente ocorrerá pela expansão do amor na terra. É isso e isso ainda se fará com dor e sofrimento, pois a grande maioria dos homens não consegue compreender a dignidade e a beleza do sacrifício. Por isso eu vou, porque desejo servir o Mestre onde quer que ele me mande ir. Amar o Rafaela Luana e Giovanni se abraçaram a ela, envolvendo-a em carinho e respeito. Conto com seu apoio, Rafaela. Você, mesmo à distância, poderá amparar Laila, auxiliando-a e preparando o terreno para que mais tarde eu possa trabalhar no sentido de estender o progresso e despertar as mulheres daquela região. Como se lembrará? Perguntou a neta. Amaro me acompanhará e a mediunidade, desde as mais tenra idade, me ajudará a vê-lo e a manter-me os pés firmes na jornada. No mais, terei a oportunidade de resgatar débitos para com as leis divinas, acelerando o meu crescimento espiritual. Eva fez longa pausa durante a qual não tirou os olhos de Rafaela e por fim a conselhou. não esqueçam, meus queridos, é imprescindível agir. Aqueles que se alistaram nas fileiras de Jesus devem ser suas mãos e braços na terra prontos a trabalhar. Não é suficiente ouvir, gostar e aceitar. Cumpre fazer mais. O mundo necessita de ação, de trabalho no bem. Não basta despertar a consciência. é preciso agir no bem para que a transformação aconteça. Mudar atitudes, construir novos paradigmas para uma nova sociedade, mais justa, mais afetiva, mais feliz. Não venceremos a violência, as drogas, o mal, enfim, sem esforço e luta, sem sacrifício e renúncia. Essa é a essência dos ensinos do mestre. Essa é a experiência daqueles que lhe seguem os passos e é o que ainda não conseguimos aprender de seus ensinos.